A subsédio do Sintep no município de Vazagrande convocou os professores da rede municipal de ensino para um ato público pela manhã na frente da prefeitura com o objetivo de chamar a atenção da nova gestão na implantação de reajuste de 13,1% no piso salarial dos professores. Aqui em Vazagrande o piso nacional não é cumprido desde o ano de 2014, quando a gestão anterior pagava o piso abaixo do mínimo nacional. Hoje nós temos esse mesmo piso de 2014, que é 1.053, quando ele já deveria ser de 1.198 reais. Então a principal reivindicação da categoria é a atualização imediata desse piso aqui em Vazagrande. A professora Maristela, com seus 22 anos de magistério, aderiu ao ato público, não só por melhoria salarial, mas também para melhores condições de trabalho. Não é um salário digno, essa luta nossa já é de muitos anos. Nós estamos hoje aqui não pedindo aumento, mas sim nós estamos pedindo a nossa reposição salarial, aquele que nos é de direito. As nossas escolas, a maioria, encontram sucateadas. A maioria das escolas hoje também falta profissionais, faltam pessoas TDIs, TDEs para ajudar com as crianças. A educação infantil, por exemplo, nós não temos TDIs, porque é necessário. Hoje a professora sai da sala de aula, acompanha as crianças até o banheiro, e depois volta deixando todos os alunos em sala sozinhos. Hoje os professores estão aqui reunidos, é só para um ato, bem em frente aqui à Prefeitura Municipal de Vazagrande. Mas, eles deram prazo até o dia 15, e se não foi acordado nada do dia 15 de antes, a greve será imposta aqui em Vazagrande. Qualquer definição de greve que nós tenhamos, vai ser com a Assembleia Geral, aí provavelmente é em torno do Lula, por volta do dia 15. E para que não haja paralisação ou até mesmo greve, a Secretaria de Educação do município de Vazagrande, segundo o seu secretário adjunto, não está medindo esforço para solucionar todas as questões com o Sintep. Os professores estão realmente preocupados, decepcionados, e nós entendemos, é uma manifestação dessa, é justa, é uma manifestação que traz para a rua a vontade dos professores, do modo geral, de serem atendidos. E nós estamos conscientes disso. A professora Zilda, secretária, que já foi secretária de Educação e outras administrações, ela entende perfeitamente isso, e no tempo em que ela foi secretária, não havia esse tipo de manifestação, porque o professor estava satisfeito.